Foi identificado o bebê resgatado com vida de um grave acidente que aconteceu no estado do Paraná, como nós mostramos ontem aqui no Jornal do Meio Dia. O pai da menina, recém-nascida, estava em chamas quando entregou a criança para o homem que também estava no local da tragédia. Vejam. Maria Fernanda tem 17 dias e foi reconhecida pela avó materna. A família mora na região metropolitana de Curitiba e tinha ido passar o domingo em Morretes, no litoral. Aos médicos, a mulher disse que a filha dela, Caroline Fernanda, de 22 anos, o genro e a neta viajavam juntos. Marcas de nascença não deixaram dúvidas sobre a identidade da criança. A bebê continua internada em observação. Não tem nenhuma lesão, nenhuma queimadura, nenhum machucado. Ela tem um quadro respiratório, a gente não sabe ainda se é só um quadro viral que ela estava, ou se ela inalou fumaça, ela está em observação ainda por isso. Na hora da batida, ela foi passando de mão em mão entre as vítimas que tentavam se salvar do fogo. O motorista do caminhão foi indiciado por dolo eventual. No depoimento à Polícia Civil, ele confirmou que o veículo ficou sem freios durante a descida da serra.